4 alterações no 11 inicial em relação ao jogo de Barcelos frente ao Gil Vicente, Otamendi no lugar de Jardel no centro da defesa, Tarapta substituir o Alcide Pizzi no meio campo, Rafa em vez de Pedrinho na ala direita e na frente de ataque a acompanhar Darwin, Luka Valschmidt no lugar de Aris Seferovic. Clássico a começar equilibrado, bem disputado, intenso, logo aos 2 minutos Rafa a isolar Darwin, Marchezinha a chegar primeiro à bola, mas estava em posição irregular o avançado uruguai. À passagem do minuto 20, falta não assinalada sobre Rafa, a jogada prossegue, Grimaldo coloca Taremi em jogo e depois penalti para o Porto. Equipa de arbitragem a considerar que há contacto entre Odisseas e Taremi, na conversão, golo azul e branco, bola para um lado, Odisseas para o outro. Já se jogava o minuto 25, um zero do marcador. Benfica a reagir pouco depois, aqui Grimaldo com uma excelente oportunidade para igualar o resultado, levou a melhor Agustin Marchezinha. Belo passo picado de Luca Valschmidt e depois, bela tirada de Marchezinha, remate de Alejandro Grimaldo. Aos 36 minutos, Pepe atirar o pão da boca a Jan Vertonghen, corte providencial do Internacional Português. Na segunda parte, Porto a poder aumentar a vantagem, remate de Mateus Uribe e defesa de Odisseas, primeira defesa do guarda-redes grego aos 50 minutos. Benfica a responder nas bolas paradas, ao minuto 58, livre perigoso, novamente Marchezinha levar a melhor sobre Grimaldo. Bola também certamente a não fazer o arco que Grimaldo queria e a descair para a figura do guardião portista. Aos 72 minutos, novamente o Porto mais perigoso. Primeiro, defesa de Odisseas, remate de Mbemba e depois corte determinante de Otamendi perto da linha de golo. Cá está a corte espetacular de Otamendi e aqui a tirar o golo a Mateus Uribe. Do lado do Benfica, Grimaldo a ser o mesmo elemento mais perigoso. Aos 87 minutos, a barra a travar as intenções do Espanhol. O livre é muito bem colocado, Marchezinha estava batido. Hora que, como se diz na gíria do futebol, quem não marca sofre. E aos 89 minutos, Luís Dias sentencia ao jogo. Passo de Corona, Otávio a deixar passar a bola e Luís Dias a bater Odisseas. Resultado final, Porto 2, Benfica 0. As águias perdem a oportunidade de conquistar a nona supertaça.